O que é fundo de emergência? O fundo de emergência é uma quantia que só deve ser usada em gastos imprevistos. Mas, nem por isso, o valor precisa ficar guardado debaixo do colchão. Uma boa forma de não perder dinheiro e garantir a reserva é fazer investimentos com o valor poupado. Ou seja, aqueles R$ 500 mensais que você economiza podem ser aplicados em modalidades seguras e que vão agregar rendimento. Desse modo, o ideal é que você aplique em ativos de alta liquidez. Dessa forma, você poderá resgatar o fundo sempre que for necessário. A seguir, você vai conferir os melhores investimentos para aplicar a sua reserva financeira. Melhores investimentos para fundo de emergência Estes são alguns investimentos que funcionam bem para a construção de um fundo de emergência. CDB é certificado de depósito bancário, especialmente com liquidez diária Tesouro Direto e Tesouro Prefixado. Tesouro Selic e Tesouro IPCA mais fundos de fundos de investimento atrelados ao CDI. Investimentos com liquidez diária são os mais indicados para colocar sua reserva de emergência. O mais importante é observar a facilidade de transformar o ativo em dinheiro em caixa. Afinal, o principal objetivo do fundo é a disponibilidade financeira para situações imprevistas. Mesmo nesses casos, observe atentamente as condições dos investimentos, como remuneração e taxas.